Oi, pessoal, tudo bem? A gente está no quarto episódio dessa temporada do Papo, com o apoio de Consul. E dessa vez a gente tem aqui com a gente a Isadora Cerullo, que é atleta da seleção feminina de rugby, formada em Biologia e Direitos Humanos pela Universidade de Colômbia, não é isso? A gente vai ter um papo muito especial, a gente está super feliz que você pôde vir, a gente está imensamente feliz com o apoio de Consul para ter essas conversas e com o IFAB, que é o anfitrião aqui. Muito obrigada pelo convite, é uma honra já ter essa conversa com vocês. Obrigado por estar aqui, pensei que não foi fácil liberar espaço na agenda. Isadora, eu queria começar te fazendo uma pergunta. A gente gastou um bom tempo te estudando, pesquisando sobre você. E a gente viu que você tem dois irmãos gêmeos, né? Tenho. Você foi criada nos Estados Unidos, seleção brasileira de rugby. Eu queria entender como é que esse percurso da sua origem impactou na sua visão de mundo. Então, eu sou trigêmea, com dois irmãos da minha idade, mas também o irmão mais velho, três anos mais velho que eu. Então, sou a única menina, nasci, cresci nos Estados Unidos e só conheci o Brasil melhor e com mais profundidade quando eu me mudei para cá para representar o Brasil na seleção. Então, é, pergunta grande nessa primeira pergunta. Só para aquecer. Só para aquecer, que bom. Não, mas é interessante porque eu acho que eu tive uma, pode ser uma formação bem americana mesmo, de, tipo, eu percebi agora muitas diferenças de criação, de ter todo esse, talvez uma ênfase mesmo no trabalho duro, de, nos Estados Unidos, essa coisa, sempre falam do sonho americano, de se você se investe num processo, que se você se dedica, parece ser, tipo, o mapa que as pessoas fazem para a vida. E é, pode ter, tipo, esse conhecimento coletivo na mente americana do que é esse sonho americano, de como se construir uma vida. Uma vida de sucesso. Uma vida de sucesso. E eu acho que, em muitas, muitos jeitos, meus pais compraram essa ideia. Eles nasceram, cresceram aqui no Brasil, em São Paulo, se conheceram na USP, e se mudaram para os Estados Unidos para fazer as pós-graduações deles. Quais cursos eles faziam? Física. Os dois? São físicos. Dois físicos? Dois físicos. E minha mãe depois fez o... Os físicos são pessoas muito legais. São, eu acho também. E minha mãe fez o doutorado dela em engenharia elétrica, lá nos Estados Unidos, em Cornell. E eles construíram o sucesso deles, baseado muito nessa ideia de criar uma fundação forte de formação, de educação. E meio que saíram do Brasil num momento difícil, historicamente, do país. E meio que largaram tudo para construir uma vida nova. E eu, me mudando para cá, tenho muita consciência disso agora, muito mais consciência disso, de como, o que meus pais abriram mão, de muita coisa, para ter a vida que eles conseguiram agora construir para eu e meus irmãos. Mas, de outro lado, não é para dizer que o brasileiro não é trabalhador, que não tem essa coisa de querer construir uma vida de sucesso. Eu acho que, em muitos jeitos, é só uma maneira, talvez, diferente de encarar os desafios. Eu enxergo que o brasileiro é muito mais otimista sobre muitas coisas. E tem muito mais fé. Eu, nesses quase três anos que eu estou aqui, eu aprendi muita coisa sobre acreditar em todas as formas, em muitas maneiras diferentes, de que as coisas vão dar certo. Que lindo isso! E eu acho que isso é uma coisa, talvez, não sei se vocês percebem, que é uma coisa muito brasileira. Eu não sei se eu percebo, me conta. Alguma história, alguma coisa que... Na seleção mesmo de rugby, a gente sempre fala muito sobre acreditar. E isso é sobre acreditar em campo, que a gente não é, mesmo, tipo, tendo anos jogando contra as melhores seleções de mundo, tanto, estamos ainda acreditando que a gente vai chegar lá e competir bem contra as melhores seleções, até um dia ganhar dessas seleções. Mas, enquanto a gente está lá na batalha, a gente acredita, a gente luta até o final do jogo. E, muitas vezes, times, tipo, cumprimentam a gente e falam, meu, foi um jogo duro. E parece que estão meio surpresos, que a gente acredita tanto, que se a gente se investe, se entrega em campo, que alguma coisa vai dar, ou alguma coisa vai sair de resultado. Também, muito dessa fé de acreditar que as coisas vão dar certo, é sobre, tipo, o Brasil tem muitas dificuldades. Falando só na cidade, de infraestrutura, de muitos, tipo, acesso, muitas vezes. E, nos meus primeiros meses no Brasil, eu aprendi que você precisa ligar para o seu eletricista para trocar seu chuveiro, sabe, uma coisa... Mas e antes, como é que era? Nos Estados Unidos não tem chuveiro elétrico. Então, foi um momento... Esse problema não existe. Não, de ter uma corrente elétrica que esquenta sua água no chuveiro. Parece ser perigoso para as pessoas nos Estados Unidos. Mas só ter essa, também, muito otimismo no dia a dia. Das pessoas sempre ter um sorriso no rosto. Isso eu noto bastante. Isso é uma coisa brasileira, gente. Isso eu noto bastante. De querer acolher qualquer pessoa que cruza no seu dia a dia. Mesmo no cumprimento, tipo, eu volto para casa e eu vejo amigas de anos, mas a gente não, tipo, dá um beijo. É, tipo, tem aquele abraço meio americano. Mesmo se você conhece alguém, é, tipo, você aperta a mão. E no Brasil, você sempre dá um beijo. Você, tipo, abraça. Chama a pessoa para jantar na sua casa. E isso também, esse estilo de vida, essa personalidade mesmo de ser amigável e aberto. É brasileiro. Então, eu, tipo, não sei, aos poucos, também tendo mais tempo para refletir sobre minha experiência aqui. Eu sinto mais brasileira com cada dia. E as pessoas, ah, mas você nasceu nos Estados Unidos. Você, ah, mas como assim você é brasileira? E eu só, não sei, eu, um pouco de perceber essas coisinhas, sabe? Esses jeitinhos de viver mesmo. É lindo, eu não sei. Eu tento explicar a minha perspectiva quando as pessoas perguntam. Tá explicado, encheu a bola de todo mundo aqui. Ai, que bom. Não sei, eu também, porque não sei se vocês sentem isso, mas... Eu sinto muito a coisa do sorriso, assim. Quando eu viajo em outros países, eu não vejo tanto. Aqui eu tô saindo na alfândega, o pessoal tá sorrindo. Eu tô no posto de gasolina, o pessoal tá sorrindo. Qualquer lugar que eu vou, tem alguém brincando. E às vezes, em outros países, eu não vejo do mesmo jeito. Não que não sejam bem-humorados, mas é como se fosse um tempero específico, né? É. Então eu te entendo. E eu tenho uma curiosidade em relação ao seu começo no rugby. Porque eu sei que você sonhava fazer medicina. Sim. E que você vinha jogando futebol. Sim. E de repente, surgiu o rugby. E aí, a minha pergunta pra você é quando que você se viu como uma jogadora de rugby mesmo, sabe? Porque às vezes a gente tá praticando, praticando uma coisa, mas tem um momento que a gente começa a se sonhar, se ver fazendo aquilo a sério, a longo prazo. Quando que isso aconteceu pra você? Interessante. É, como vocês pesquisaram, eu comecei a jogar no segundo ano da faculdade. E era uma coisa que a gente fala que se você vai pra um treino de rugby ou você assiste, tipo, o bicho te pica. Porque é uma coisa de você se apaixonar mesmo, pra primeira vista, com o esporte, porque é muito legal. E eu senti isso praticando o rugby. Eu não... Nos primeiros jogos, até eu não sabia muito bem o que eu tava fazendo. E principalmente lá nos Estados Unidos tem rugby 15, que é muito mais bagunça do que rugby de 7. Então, tipo, mesmo não entendendo tudo, eu sempre queria ou aprender mais, ou... Tipo, queria só estar jogando mais, é muito legal. E, então, eu sempre buscava assistir mais vídeos das melhores seleções pra aprender sobre o jogo, pra ter mais visão de jogo, entendimento de tática mesmo. Fazia treino a mais, tipo, perguntava pra minha técnica na época, tipo, o que eu poderia fazer pra melhorar meu passe, ou se eu tava fazendo uma coisa certa. E daí, não sei, é curioso, porque eu não sabia muito bem o que eu queria tirar do esporte, mas eu queria primeiro jogar mais e jogar melhor. E jogar melhor no sentido de ficar evoluindo meu jogo, em termos de técnica, tática. E surgiu uma oportunidade de fazer um camp no centro de treinamento da seleção dos Estados Unidos. E era um momento de, tipo, perceber que eu podia ter esse contato com o alto rendimento. E eles deram uma palestra de, ah, nutrição, preparo físico, fizeram uns testes pra gente, pra ver em que nível a gente estava. E eu jogava uns amistosos e naquela mesma época eu fiz uma seletiva pra região do nordeste dos Estados Unidos pra jogar num campeonato nacional com essas seleções regionais. Então, tipo, entrei nesse time e dividiram as minas da seleção dos Estados Unidos na época entre aquelas seleções regionais, pra dar um gás pra cada time e ter um contato com uma jogadora de alto rendimento. E nesse campeonato, foi o mais difícil que eu tinha jogado, foi em agosto de 2013. E logo depois, a minha treinadora me enviou o comunicado da confederação que estava em busca de jogadoras brasileiras morando fora. E foi, tipo, o momento de só pensar, tipo, tive esse contato com o alto rendimento ter essa oportunidade e realmente colocar na balança o que eu queria do rugby. Sim. E eu tranquei essa ideia na época. Eu falei, ah, o rugby é uma coisa de diversão, eu jogo no meu clube no final de semana. Eu tinha acabado de começar um emprego fazendo pesquisa num hospital depois de me formar da Colômbia no departamento. Ligado à biologia. É, no departamento de cirurgia. Então, já tendo mais ligação à medicina com minha experiência de pesquisa e já encaminhando as coisas naquele caminho. Mas daí, passei quatro meses pensando sobre o que eu queria, tipo, se era medicina mesmo. E jogando rugby. E jogando rugby pelo clube. Sim. E tendo essa diversão por fora de me esforçar, malhar, tipo, fazer treino físico. Trabalhando durante o dia normal no hospital, fazendo uns turnos à noite pra, tipo, acompanhar na sala de cirurgia. Super dolorida. Super dolorida. Às vezes, tipo, com tornozelo enfaixado. As pessoas, o que aconteceu? Mas perguntavam se você não deveria ter tratamento. E realmente, tipo, só colocando na balança mesmo. E eu percebi que, principalmente com esse objetivo dos Jogos Olímpicos chegando, seria um momento que eu ia me arrepender se eu, pelo menos, não tentasse. Não era muito, tipo, ah, eu sei o que eu tô fazendo, mas era, por que não? Tipo, se eu tô me esforçando e eu gosto tanto disso, por que não tentar sonhar? E era um momento muito claro que isso foi a primeira decisão que eu fiz por conta própria. Tomei o microfone. Desculpa, cara do som. Que foi uma decisão de eu realmente avaliar meus desejos e minhas vontades e aceitar, tipo, em voz alta, claramente, o que seria um sonho meu. E a medicina era sempre, olhando agora com uma visão um pouco mais clara, era, tipo, sempre o próximo passo mais lógico. Eu amo a ciência. Eu sempre tive esse interesse pela ciência. Lógico, com pais físicos. Difícil não ter interesse, né? Uma engenheira, difícil não. Mas, realmente, é o interesse meu. Entrando, eu fui socorrista durante a faculdade. Então, também, tendo toda essa experiência, ser médica era, tipo, o próximo passo pra só ficar aprimorando o meu conhecimento do corpo, da saúde, e aplicar isso na vida. Ao mesmo tempo, é interessante, como você estava comentando, que o rugby está te permitindo conectar essas áreas que você não imaginava que você fosse conectar, né? Exatamente. Desde a sua formação em biologia, o caminho em medicina, conexão com o corpo, conexão com os direitos humanos. Exato. Como é que está sendo pra você mergulhar tantas coisas diferentes dessa maneira inesperada? Está sendo incrível. Não tem outra palavra. Muito especial. Porque, enquanto eu estava nesse caminho de estudar biologia, entrar mais na área de saúde como socorrista, eu também descobri direitos humanos. Foi uma aula, assim, de introdução. Eles estavam testando na Colômbia se iam abrir um departamento de direitos humanos e abrir isso como uma área de estudo mesmo para os estudantes. Então, eu fiz uma aula e eu achei muito bacana. Eu talvez tinha ouvido em algum momento um conceito solto de direitos humanos, mas daí ter uma aula que te obriga a estudar mesmo o que é e como aplica. E eu decidi, em pouco tempo, fazer isso como uma segunda matéria para a minha formação e escrevi minha tese na evolução dos direitos da mulher sobre direitos reprodutivos que se evoluíram para ser direitos sexuais, que mudou o paradigma da mulher sobre a mulher ser mãe ou esposa para a mulher ser uma pessoa independente, que tem direitos sexuais sobre o corpo, independente de ter filo ou não. O pessoal vai bater palma na plateia. Vai sentir uma movimentação. Fogo de surdo. E esse processo no meu último ano da faculdade foi muito rico. De ter tempo e uma professora lá para dar conselhos no processo e orientadora. Minha orientadora foi incrível de me dar uns desafios mesmo de como construir essa tese. Em vez de ser linear, eu entrei falando só vou fazer uma análise cronológica. Não, mas aí você vai ver em temas ou você pode ficar lá discussando as camadas de o que estava acontecendo em cada momento histórico no mundo e no país ou em diferentes áreas. E agora no esporte eu estou vendo que eu estou muito mais ligada agora e eu entendo essa experiência como atleta de o esporte ser uma ferramenta mesmo de transformação, de empoderamento. De ser uma ferramenta para a mulher conhecer o corpo e não só ter esse aproveitamento do corpo mas também de valorizar mesmo tudo o que o corpo pode fazer. E uma dúvida, Isadora. Quando você começou a praticar esporte você já via o futebol ou o rugby como uma ferramenta de empoderamento para as mulheres? Ou isso foi surgindo ao longo do caminho? Surgiu ao longo do caminho. Eu sempre joguei bola. Quando eu era pequena, a história que meus pais contêem, meu pai colocou uma bola de futebol no meu pé no momento que eu consegui andar. E era tipo isso aí. Eu cresci chutando uma bola de futebol. Joguei nos times dos meus irmãos porque era mais fácil levar a turma para jogar junto em vez de levar um para cada cana. E eu não tinha muito dessa necessidade de explicar ah, viu, você está jogando esporte e isso se torna uma mulher forte. era muito mais do meus pais me encorajar para jogar esporte para sentir forte na prática e não tanto dessa necessidade de ficar, não sei, iluminando tipo, o que era mesmo. Foi uma coisa mais natural. Muito mais natural. E eu entendo agora um pouco, não sei, estranho de ter esse senso crítico que não é assim para todo mundo que o esporte não é tão prazeroso para as mulheres que pode ser até muito constrangedor para as muitas pessoas de ser um momento de você se expor de você talvez sentir vergonha ou tem muito envolvido como barreira mesmo para a prática do esporte. então eu sinto muito sortuda por ter essa experiência familiar de ter incentivo de ter essa abertura e agora entender do poder do esporte ver umas meninas que nunca praticaram nada de esporte na vida e de repente tentar uma coisa e adorar ou pelo menos tentar e ter um ambiente que abraça aquela pessoa e consegue mostrar que sim tem um lugar para todo mundo no esporte então é um momento para tentar realmente experimentar mesmo e o rugby se eu posso só o rugby tem um espaço para todo mundo momento propaganda momento propaganda para o rugby mas eu acho o esporte mais democrático de todos o que? ó levantaram a mão ali no fundo tem um atleta de rugby boa porque você precisa de todo tipo de pessoa no seu time você precisa da pequena baixinha rápida que tem mais tipo agilidade mas também precisa da pessoa alta que vai ser melhor recebendo uma bola no ar você precisa da pessoa forte que é maior de todos que vai arrastar três cinco pessoas até ser derrubada no chão você precisa da pessoa que é talvez não tão rápido mas é resistente e vai durar o jogo inteiro ou a pessoa que talvez só tipo é muito rápido e vai durar aqueles dois minutos para virar o jogo você precisa de uma pessoa que vai ser o cérebro do time vai comunicar e pensar então realmente tipo o rugby tem espaço para todo mundo e eu espero que o rugby 15 15 pessoas de cada lado em vez de só 7 chega aqui no Brasil para o feminino porque ainda mais do que o rugby de 7 é um esporte que precisa de todos mesmo e o que está faltando para isso acontecer Isadora para o rugby de 15 chegar no feminino aqui no Brasil um pouco do esporte crescer você precisa de mais de dobro das pessoas para jogar mas também eu acho que pode ter um pouco mais de incentivo para não sei se não vir da confederação mas dos clubes talvez expandir um pouco da estrutura para conseguir mesmo acolher tantas pessoas para jogar não sei se os clubes tem a estrutura agora para aguentar tipo 30 pessoas treinando que é mais espaço mais custo tudo recurso financeiro o recurso mesmo de criar um espaço físico de boa qualidade também organizar campeonatos estaduais ou regionais talvez para ter jogos de 15 e também formar treinadores porque o 15 não é uma modalidade reconhecida tanto no Brasil para o masculino é mas daí você precisa ensinar desde o zero rugby para muitas jogadoras mas várias coisas mas eu acredito que vai chegar talvez não tão longe daqui mas vai acho que vai e uma pergunta como como que é estar dentro do campo de rugby eu não sou jogador de rugby eu tenho até vontade de escutando falar estou te vendo com pontos aqui na testa como é que é a experiência porque o que eu escuto é que é um esporte muito muito intenso é muito e você mesma já falou uma coisa muito interessante numa entrevista parece que você estava com um treinador e ele perguntou o que era mais importante no rugby e alguém virou e falou força, resistência, velocidade e ele virou e disse valentia como é que é a experiência de estar dentro de campo no rugby com alguém querendo arrancar a sua cabeça a gente fala que é uma batalha então esses pontos vieram do aquecimento até de um jogo vocês estão todo mundo vendo tem pontos aqui foi o primeiro aquecimento do dia então eu tipo saí do aquecimento para colocar uns pontos falsos para jogar o primeiro jogo só para fechar e daí depois do primeiro jogo fiz os pontos e voltei e joguei mais cinco jogos ganhamos o campeonato mas acontece isso só faz parte então a gente fala que é uma batalha mas a coisa incrível do rugby é que você sente que você tem apoio de todos os lados quando você vai entrar para essa luta então acho que isso é a coisa incrível do rugby que você se coloca tipo talvez num perigo às vezes com o contato pode ter um lance meio azarado mas você precisa se entregar e saber que as pessoas do seu time estão lá nas suas costas para fazer isso valer a pena e você se coloca na linha quando uma irmã ou irmão seu vai para a batalha usando camisa do seu time e você vai lá para defender aquela mesma camisa porque ele não vai colocar o corpo na linha à toa então é essa coletividade que realmente define o rugby e também tem se você assiste mesmo não entendendo muito bem o esporte meus pais assistiram o meu pai é futebol a vida toda mas ele falou que o rugby também é um jogo bonito tem essas movimentações esses lances que você precisa manipular a defesa para abrir espaço e também saber como aproveitar o espaço então tem essa coisa de a movimentação da bola e também corridas de apoio que como é um jogo contínuo não é como um futebol americano equipada para cada lance que é um saco que é difícil assistir o rugby é contínuo então sempre tem essa oportunidade de tentar de novo e se você perdeu a bola tentar recuperar a bola então é muito dinâmico então é é intenso mesmo é intenso e você falou da relação com o corpo e como é que entra a dor dentro disso porque imagino que não sei se dentro de campo dói se depois que você sai de campo dói e como é que isso fica em relação às mulheres você nota que tem diferença se não tem então muitas vezes eu você está tão no jogo que você não sente tipo fui fazer aquecimento de tacle levei uma cotovelada e eu nem senti tipo eu senti tipo ficou mais quentinho o sangue escorregando no rosto e falei ah putz talvez tenha uma coisa errada porque também todo mundo ficou parado talvez foi isso talvez talvez tenha alguma coisa errada alguma coisa errada não sei mas muitas vezes por ser um esporte em que o contato faz parte a gente não pensa tanto ah putz isso vai doer você aprende a gente até treina malha muito pra saber como fazer e levar o contato então é uma prática de técnica e força pra conseguir entrar em contato bem no ataque ou na defesa então às vezes tem um lance azarado é um contato que só foi de mal jeito e acontece uma lesão e dói não pode evitar mas muitas vezes o contato só faz parte do jogo não é uma coisa que define o jogo até define como você talvez sente jogando então tudo em casa normal normal e a gente até treina muita técnica pra no momento de derrubar uma atacante é você precisa ser muito mais técnica do que futebol americano é o exemplo porque não tem essa proteção você usa um protetor bucal e mais nada né é você pode até usar um scrum cap que é um capacete mas é meio fofinho pra ajudar com alguma coisa talvez uma pancada na cabeça mas fora disso também tem tipo proteção uma ombreira mas é fofinho não é uma coisa tipo é uma armadura pesada uma armadura do futebol americano que realmente é que você não vai sentir uma pancada por isso o contato é muito mais técnico e muito mais dirigido por essa esse trabalho de força bem aplicado e essa questão de ser diferente para as mulheres ou não eu acho que não tipo eu acho que o rugby é muito um esporte democrático assim também porque são as mesmas regras é o mesmo jogo para o masculino e feminino não tem diferença e até eu eu tinha um treinador francês no ciclo olímpico que passou agora ele falou que ele veio para o rugby feminino depois de assistir uma menina taclear num treino olha só ele tinha parado de dar treino para uns caras sim porque tive uma coisa no clube e ele estava meio descrente do rugby e alguém falou não vem assistir meu clube era o clube feminino e ele falou tá bom né vou perder meu tempo vou lá para encontrar o amigo só mas ele foi e tinha uma menina tacleando e ele até hoje fala uau tacleando para quem não sabe o que é o que é o tacle é o gesto para derrubar a pessoa que está com a bola o atacante que está com a bola então isso é o lance permitido da defesa que é a tática maior para tentar parar o ataque derrubar a pessoa que está com a bola sutileza suave e Isadora como que foi a experiência de jogar uma olimpíada no Rio de Janeiro teve toda uma movimentação social muita gente a favor muita gente contra contexto social e político eu mesmo tenho vários amigos que estavam bem engajados no protesto mas de repente começou as olimpíadas e eles compraram passagem e foram para o Rio como é que foi a experiência de estar lá foi especial até por ser um esporte que o Brasil não conhece tão bem foi incrível porque o estádio lotou com pessoas que queriam conhecer o rugby e foi eu nunca vou esquecer a sensação a gente estava no túnel para entrar num jogo e você só escutava o estádio vibrando com a gritaria Brasil Brasil arrepiando arrepiou mesmo arrepiou porque jogar em casa é uma coisa jogar numa olimpíada é outra coisa é incrível é outra coisa gigante e estar lá representando o Brasil em casa numa olimpíada foi animal foi incrível e por ser o rugby foi a estreia do rugby nos Jogos Olímpicos a gente espera que vai agora permanecer nos Jogos para o resto da história mas foi foi incrível porque foi parece que todo mundo adorou ter o rugby nos Jogos Olímpicos por ser um esporte tão legal para assistir eu acho mas e acima de tudo meus pais e meus irmãos vieram para assistir estavam meio nervosos o Brasil está em crise o Rio de Janeiro tinha tudo isso dentro da minha família não sei se vale a pena mas foi isso eu acho que no momento que as olimpíadas começaram parece que a imprensa percebeu que ia dar certo talvez fé um pouco de fé mas também eu acho que tinha muito preconceito antes dos Jogos Olímpicos começar por ser a primeira edição dos Jogos na América Latina a primeira edição dos Jogos com orçamento um terço do que era de Londres uma Olimpíada em que parece que tinha tudo dando errado zika vírus ou uma tipo nada está pronto a Bahia de Guanabara suja suja tiraram a presidente parece que estava dando tudo errado e era só mais matéria para publicar para a imprensa foi ótimo mas no momento que tudo estava dando certo eu acho que talvez a perspectiva mundial era para engolir um pouco dessa descrença e realmente só sentar e aproveitar os Jogos foram incríveis foram um momento também para ter muito orgulho do brasileiro eu acho que foi um momento especial para muitas pessoas vestir uma camisa amarela por ir para um estádio e torcer para um time que representa o país independente do que estava acontecendo era um momento para levantar a bandeira e só gritar vai Brasil porque queremos ver o Brasil vencendo ou mesmo não entrando no pódio era um momento para ver o Brasil fazendo bonito e no rugby feminino a gente ficou em nono lugar que até foi um resultado incrível para a gente porque a gente conquistou uma vaga fixa no circuito mundial com esse resultado parabéns não sabia disso que é um objetivo que tentamos alcançar fazia mais de três anos então a gente pegou vou contar um pouco porque nosso trecho dos jogos foram muito legal a gente pegou primeiro a Inglaterra que é o país tradicional de rugby e terminamos o primeiro tempo sete a três para quem para a Inglaterra elas marcaram só acho que no quinto minuto do primeiro tempo de sete minutos e antes do apito do meio tempo a gente convertiu um penal que no Sevens é meio inusitado e terminou assim com só quatro pontos de diferença e ela no meio tempo o técnico dela estava gritando horrores porque é isso vocês estão quase empatados com o Brasil e a gente tipo vai que vai né mas é isso tipo no segundo tempo elas conseguiram errar menos que a gente que no Sevens é normalmente o que indica o time que vai ganhar mas foi um momento de colocar o pé direito em campo e de acreditar e acreditar e falar o Brasil está aqui para fazer bonito e o segundo jogo foi contra o Canadá que foi em frente para ganhar a medalha de bronze no final e de novo foi um jogo de de um momento da gente ter muita pausa de bola e delas também mostrando que elas são um time que sabe jogar rugby por ter muito mais anos de experiência mas de novo foi um jogo incrível para assistir para a galera que estava lá no segundo dia a gente pegou o Japão o último time da chave e a gente antes de ter esses jogos com o Japão era a gente ganhava um jogo e voltava e elas ganhavam o outro daí elas ganhavam o outro e a gente voltava equilibrado muito equilibrado até que no ranking mundial a gente ainda está brigando lá para umas tem qual posição a seleção feminina de rugby no ranking mundial no ranking mundial a gente está acho que em décimo décimo no mundo uau é muito bom é e onze vezes campeãs sul-americanas na América do Sul a seleção feminina não não tem uma derrota em um jogo oficial então a gente é invicta na América do Sul invictas? invictas uhul agora eu falo de verdade isso é muito legal é então a gente tenta mostrar colocar em perspectiva que um país como Inglaterra e a gente mal sabe que tem a seleção e a seleção está aí ganhando vendada de bronze no pan-americano o ano passado em 2015 uau não queria dizer nada né Márcio mas já que estamos lá e daí de lá para frente a gente pegou no Japão no segundo dia ganhamos e fomos lá para ficamos fora das quartas não vou esquecer disso por uns dez pontos que é dois trás no rugby que é pouca coisa então foi no saldo de pontos que a gente ficou fora das quartas então nosso próximo desafio era continuar e ser as melhores dos quatro times que ficaram fora das quartas e fizemos isso e fizemos bonito a gente ganhou com muita convicção contra Colômbia e Japão de novo para o nosso último jogo que valia vaga fixa no circuito mundial parabéns então foi então a gente fala tipo não subimos no pódio mas para a gente ganhar três jogos num estádio cheio de pessoas que queriam conhecer o rugby e ver o rugby brasileiro nesse nesse palco que é o maior no termo de esporte mundial e eu acho que isso é muito legal porque coloca em contexto a participação muitas vezes quem não conhece fica querendo ver se o esporte vai ganhar medalha ou não isso será que elas vão ganhar bronze será que vai ganhar prato ou ouro mas te escutando em detalhes coisas que eu nem sabia eu vejo uma outra participação acontecendo sabe seu olho brilha você não olha e a gente terminou a metade do tempo do primeiro jogo quase empatado com a Inglaterra o técnico dela estava em pânico vocês estão empatando com o Brasil que isso como assim é legal e também isso é muito legal de disputar de disputar a primeira etapa desse novo nessa nova temporada do circuito mundial começou duas semanas atrás em Dubai e nosso primeiro jogo foi contra Canadá a gente sempre foi Canadá Inglaterra e Espanha essa vez em vez do Japão mas a gente faltaram dois minutos para o jogo e a gente estava empatado com o Canadá e elas marcaram um try de velocidade deram a bola para a ponta pura sorte não foi sorte foi mérito mérito do Canadá mas até até os últimos dois minutos era 19 a 19 com o Brasil entendi está quase lá eu acho que a gente está construindo uma coisa muito legal a gente está construindo esse não só para o programa de rugby mas também um legado de como o Brasil vai competir entre os melhores tiros do mundo e pensando nas Olimpíadas de um lado tem essa mensagem poderosa de fé de acreditar no país de união do outro a gente viu o palco olímpico receber inúmeras mensagens importantes em relação ao que está acontecendo no mundo dentro disso como é que foi ser pedido em casamento no meio das Olimpíadas não tem como não perguntar não tem como foi emocionante eu fui a última a saber o que estava acontecendo de verdade não suspeitava de nada falaram que eu ia fazer uma entrevista depois você acreditou? eu acreditei eu até estava meio irritada porque eu estava com fome atleta com fome é a pior coisa eu estava lá tipo não podemos acelerar não podemos e meu time estava lá não a gente vai esperar e eu falei gente vocês não estão morrendo de fome era tipo minha pauta fome tinha alguma coisa estranha mas aí também a Marjorie nem sabia que ia ser uma coisa tão grande ela queria que fosse uma coisa pequena usando a instalação risadas como assim ela não sabia foi intimista eu acho mas a ideia dela realmente era para fazer uma coisa com o time do Venio ela era gerente de serviços do estádio do Deodoro e ela tinha essa família do Venio com quem ela trabalhou por um ano para organizar tudo lá nos jogos e ela queria fazer uma coisa tipo para meio que encerrar um momento importante mas para começar outro talvez marcar essa essa transição e ela não sabia que ia ter tanta imprensa vale repetir mas foi emocionante no momento mesmo ela tinha um discurso lindo eu já estava chorando horrores tem aquela foto e também a gente nem imaginou o que ia ser depois que ia ter essa repercussão internacional de jeito nenhum sabe era tipo um momento pessoal mesmo e claro faz tudo mas a gente pensou tá bom vai talvez aparecer na página 3 de algum lugar e sumir e sumir e como é que foi essa repercussão tá sendo ainda como é que isso mudou a sua postura como atleta como é que você tá se vendo agora é então nas semanas depois foi meio caótico até porque fiz várias entrevistas ela ainda estava trabalhando então era não ela não está ela não pode fazer uma entrevista sim ela está trabalhando não ela não é voluntária ela é gerente da instalação tenho tempo livre mas minha família está aqui então pode ser rápido estou com fome às vezes não eu tentei não usar essa desculpa de novo mas é tinha toda essa repercussão e a maioria grande tipo quero dizer não tenho números não fui quantificando mas tipo muito tipo 90% ou mais foi muito positivo a gente recebeu muitas mensagens de pessoas do mundo todo agradecendo pelo gesto pra falar que foi lindo ver que foi incrível sentir representada que foi bonito mostrar que tem todo tipo de amor e todo tipo de amor é válido de também só falar tipo muitas pessoas eu fiz um erro de ler os comentários de uma foto no face nunca nunca leu os comentários depende de onde no facebook não no youtube não no papo de amanhã sim agora eu sei no face no facebook foi então foi um erro mas a coisa que eu consegui tirar foi que por cada comentário meio negativo meio muito negativo tinha pessoas que não conhecem eu a marjorie pessoalmente mas que estavam lá falando sim vai ter todo tipo de amor sim se não gosta vai ter mais tipo não não vão esconder essas pessoas aqui e era tipo tira seu ódio daqui e foi muito lindo ver tipo de não precisar me defender tanto porque tinha um movimento inteiro mundial mostrando que sim as coisas estão caminhando para o caminho certo então isso foi uma repercussão muito boa e a outra foi muita visibilidade eu não tinha parado para pensar que não é normal ter um pedido lésbica em um palco assim de tanta visibilidade mas que talvez precisa ter por não ser uma coisa normalizada ainda vamos ficar aí se beijando na rua dando mão dada se pedindo em casamento sim porque existe tipo e não precisa ficar escondendo pelo menos tipo aqui não tipo pode se casar não é contra lei em algum como é em alguns países mas por ter pessoas também falar que tipo mudou muito da vida delas ver uma coisa assim por a gente viver um amor tão aberto foi uma coisa de pessoas agradecer por nosso orgulho e foi o momento de eu parar e refletir mesmo como eu tenho sorte minha família é muito incrível e a família dela também nossos amigos a cidade onde a gente mora ter essas coisas de também voltar para os Estados Unidos e também ser um país onde é aceitável e tudo mais e só ter um momento tipo que para mim foi um pouco pesado mesmo para também quase na mesma no mesmo tempo um repórter um jornalista entrou na vila e ficou expondo uns atletas tipo expondo em que sentido? de entrar e tipo fingir que estava lá para fazer um encontro tipo não era no Tinder era outro aplicativo e daí escrever um relatório para tentar descobrir quem era gay e quem não era e fazer uma matéria com isso? mas eu não citei o nome do atleta tipo mas cara ridículo e até que a matéria foi tipo tirada o jornal também finalmente demitiu finalmente porque passou uns dias tipo tentando proteger o jornalista até demitido e foi eu até foi no mesmo dia que a CNN que fez uns cinco minutinhos ao vivo comigo para pedir falar sobre o pedido mas também perguntar sobre isso e eu tipo falei meu Deus isso acontece no século XXI e dentro disso te emendar uma pergunta Isadora você acha que cabe aos atletas assumir uma postura mais engajada se colocar no mundo ou você acha que isso não compete aos atletas é melhor manter essas áreas separadas qual que é a sua visão sobre isso? é difícil porque eu acho que não deveria ser uma primeiro que falar que não deveria nem ser assunto é meio fugindo da pergunta mas primeiro quero dizer que nem deveria ser assunto tipo de um atleta precisar ficar gastando tempo mesmo assumindo ou não ou confirmando boatos ou não ou ficando com medo de perder patrocínio ou tipo ser meio chutado para fora da própria federação tipo ter tudo isso a risco não deveria nem tomar o tempo de um atleta o atleta deveria se preocupar em competir em fazer seu melhor porque afinal fica treino muitas horas para entrar em campo e fazer meu melhor por 14 minutos então tipo o papel do atleta deveria ser ter tudo para conseguir focar e desempenhar então também eu isso ficou muito claro nas Olimpíadas que muitos atletas vêm de países que criminalizam isso que vêm de países que é contra a lei viver uma vida gay então se coloca em risco tipo levantar essa bandeira no momento de um jogo olímpico e falar ah sou gay e daí voltar para o país ser hostilizado ser punido é punido ou sofrer alguma violência que você nem pode seguir a proteção da lei então é uma pergunta difícil acho que eu te entendo tem cada vez mais eu noto atletas falando sobre questões sociais políticas não só sobre sexualidade mas diferentes questões eu sinto que é um debate importante também de se ter como que o atleta pode se colocar sem o medo de ser punido pelas organizações federações ele expressa uma coisa na qual ele acredita mas ele recebe uma punição severa nos bastidores né eu acho que precisa muito mais ter essa essa postura da da confederação ou federação levantar talvez abrir essas conversas sobre esses assuntos e tentar construir uma opinião que é coerente com tipo uns direitos humanos uns direitos iguais e também usando o exemplo do rugby depois do pedido a World Rugby e também a própria confederação brasileira de rugby compartilharam as notícias depois que a confederação brasileira compartilhou a foto de eu e a Marjorie foi uma das publicações mais curtidas na história da confederação nas redes sociais e lógico não foi 100% positivo mas também só pra dizer que foi um momento em que a confederação se colocou alinhado com um momento histórico com um momento que é tipo sim isso é importante isso é a gente apoia isso e a homofobia não tem lugar no esporte no rugby pelo menos nessa parêntesis mas e não deveria ter em nenhum lugar não deveria ter em nenhum lugar mas eu acho que é um momento apropriado de falar sobre o silêncio muitas confederações muitas federações internacionais só recusam a falar sobre pontualmente homofobia porque para se colocar um lado ou outro você vai acabar talvez alienando ou fazendo uns inimigos de alguma parte da sua plateia dos bastidores mas o silêncio é uma arma de opressão tão grave quanto a violência é uma violência porque o silêncio nunca favorece quem é oprimido nunca então enquanto ainda existe esse silêncio enquanto realmente talvez vale as confederações as federações internacionais também refletir e tomar o tempo para colocar em palavras uma plataforma uma opinião que seja coerente que seja moderna vamos dizer então é o momento de romper esse silêncio para pelo menos também deixar bem claro que essa tipo discriminação homofobia não tem lugar no esporte não deveria ter e enquanto há silêncio sempre vai existir essa discriminação concordo então o que você diria mudando um bocado de assunto para alguma mulher ou alguma menina que queira começar a jogar rugby e está na dúvida vem para o rugby com ponto de exclamação vem para o rugby sério mesmo se é para só jogar para se divertir mesmo se é só para conhecer uma coisa nova só para conhecer o esporte o rugby é muito legal mesmo só para tipo jogar uma bola tipo para trás que é que se você pensa tipo quem inventou esse esporte mas é muito legal e também eu conheci muito melhor meu corpo jogando rugby eu tipo as pessoas ah mas lógico tipo bração tipo abdômen tipo sarada tipo eu não jogo rugby para ficar assim eu preciso cuidar do meu corpo preciso malhar muito puxar muito ferro correr horrores para jogar o rugby mas tudo em nome de proteger meu corpo tudo em nome de praticar esse esporte lindo com mais mais eficiência mais mais eficiência e mais 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 potência mais força e nesse processo todo eu tenho muita mais noção do poder do meu corpo da de o que meu corpo é capaz de fazer e também brincar com esse limite tipo brincar eu disse porque é uma linha bem fina sobre os limites físicos do seu corpo porque pode lesionar pode tem que ter cuidado mesmo tem que ter cuidado mas também é incrível perceber também quanto você consegue superar tipo perceber que talvez um limite que você achava que era físico é psicológico de colocar de colocar cara seu nariz na linha mesmo e falar hum eu não vou voltar atrás essa linha vai lá pra trás perceber que você consegue muito além é incrível em todo esse processo e sim eu jogo no alto rendimento mas é um processo de jogar esse esporte que me mostra quanto eu consigo consigo muito mais do que eu pensava então é mesmo tipo pode ser pela diversão pra jogar rugby pode ser pra conhecer seu corpo pode ser pra jogar um esporte coletivo pode ser ter a lição prática de cair sete vezes e levantar oito mas pra mim o rugby é tudo isso e mais vem pro rugby com isso eu vou aproveitar pra passar a bola pro pessoal que tá aqui na plateia pra escutar as perguntas eu queria saber como é que você faz quando você entra num jogo sabendo que a chance de você ganhar é mínima ou então quando você já tá tomando uma baita de uma surra num jogo porque eu vejo isso muito eu jogo online e eu vejo assim às vezes você tá na metade do jogo e a galera tá perdendo e a galera desmotiva ah já perdeu a galera começa a desistir já desist sai do jogo desconecta e você falou putz a gente vai até o final e como é que você tem esse mindset a gente vai perder a gente vai tomar uma surra mas o que faz você continuar continuando vai então a primeira tá gravando isso né Thiago muito bom sabendo que você vai tomar não mas a primeira coisa é mudar um pouco sua mente antes de entrar em campo que é a gente não entra pra tomar uma surra tipo a gente não entra entra em campo já pensando que isso vai ser o resultado e se você já abre essa possibilidade de ah eu não vou tomar uma lavada você entra em campo com um pouco mais de talvez motivação de tentar e além disso a gente fala no rugby de set que dura 14 minutos e as pessoas só isso e a gente fala muito pode acontecer em 14 minutos e tem tantos jogos que são decididos na última bola ou é uma coisa que acontece durante o jogo que é um erro do outro time que um time ranqueado abaixo consegue aproveitar virar um jogo e manter aquela aquela virada então tudo pode acontecer tipo pra entrar em campo e achar que alguma coisa está perdido já é a mentalidade errada então é muito legal você primeiro se abrir pra essa possibilidade de vamos ganhar da Nova Zelândia por que não elas vão ficar muito bravas se a gente ganhar vamos empatar vamos fazer nosso melhor e vamos fazer todos os times lutar muito pra marcar contra a gente daí já abre essa possibilidade abre abre a competição mesmo de você entrar em campo e competir com tudo pra pro outro time precisar te cumprimentar depois do jogo e falar meu ganhamos mas foi difícil então é é isso a gente sai de um jogo com orgulho mesmo quando a gente sabe que o outro time ralou muito pra pra fazer try então na verdade eu tenho duas perguntas mas elas são bem interligadas entre você e as duas são do rugby porque eu joguei cinco anos e não poderia ser diferente e esse ano seria o meu sexto se eu não tivesse parado então acho que a gente começou na mesma época mas em momentos bem diferentes porque eu comecei a jogar quando eu tinha 14 anos então você ainda pode voltar você é jovem mas eu posso falar que o rugby foi o principal protagonista na minha formação assim em quem eu sou hoje isso é que eu sou hoje e em Pará você comecei em um momento que você já estava na faculdade já estava mais madura então eu queria saber como foi absorver essa cultura que o rugby tem e que você tirou de mais valioso e aí eu queria interligar com a minha segunda pergunta que talvez o que eu mais aprendi foi que eu sempre tive muito medo e eu ainda tenho certa forma de errar e parar em público e no rugby sendo capitão da equipe tudo mais eu me peguei em uma situação que não tinha como evitar isso não poderia me esconder e por mais que eu me dedicasse a treinar tudo mais em algum momento e por mais que eu estivesse jogando bem em algum momento talvez eu pudesse furar um teco ou perder um line out enfim mas eu estava jogando ali num juvenil de um clube que tinha duas pessoas na torcida assim duas pessoas na torcida você está jogando em alto rendimento com diversas câmeras te assistindo com mais pessoas que podem xingar quando eu erro isso é toda uma base de meninas no país te admirando e se espelhando em você como é lidar com um fracasso nessa posição eu vou começar por essa pergunta no rugby você não é um aprendizado sobre não errar é sobre como reagir depois do erro porque os melhores times do mundo erram tipo as melhores jogadoras do mundo dão um no-com no-ingol sabe que é tipo quando você derruba a bola pra frente que é uma infração das regras no momento que você vai marcar uns pontos pro seu time é tipo o pior fracasso já dei no-com no-ingol sim mas é tudo sobre como você reage depois do erro não é ficar abitolada na ai putz só errei é o jogo rola muito rápido pra você ficar parado tentando enfiar a cabeça na areia escondendo o fato que você errou então eu aprendi muito sobre sim vai errar é inevitável mas vai lá e tenta fazer diferente ou tipo recuperar a bola ou fazer melhor ou fazer alguma coisa pra deixar o saldo talvez no final do jogo no positivo então isso sempre segue em frente é uma coisa do rugby que é fundamental e o que eu mais tirei quando eu comecei a jogar o rugby a coisa que mais me pegou foi a comunidade a família do rugby que você tem eu apareci no primeiro treino não sabia o que eu estava fazendo e todo mundo estava lá me incentivando tipo você pegou a bola tipo quem são vocês porque vocês estão tão felizes com isso sabe mas aí tipo você vai você viaja com o time para disputar um jogo e não só vai o time que joga mas vai todo mundo que nem entrou para fazer reserva vai todo mundo lá para ajudar e quando você chega lá já tiver tem outras pessoas que viajaram à parte para apoiar o time e correr atrás de água ou outra coisa que o time precisa e daí você vai para um campeonato talvez esse final de semana tinha o SPAC Lions que é o campeonato mais tradicional do rugby brasileiro e você conhece pessoas que ajudaram fundar seu clube ou jogadoras que foram eram as primeiras para disputar na seleção brasileira que agora façam parte dessa família que também te acolheu então pra mim eu não entendia nada de rugby mas a coisa que me pegava era você tem uma família dentro e fora de campo a família do rugby é incrível então isso fica comigo até qualquer coisa que eu faço tipo pessoas não conhecem o rugby mesmo se as pessoas nem querem jogar não tem a menor pretensão pra isso eu falo vem e façam parte da família que é todos os torcedores qualquer pessoa que pelo menos vai lá pra prestigiar um evento só correr água às vezes pra um time você não precisa ser jogadora ou nem comissão técnica você faz parte da família do rugby então bem legal em relação a comunidade LGBT a gente sabe que a gente sofre muito de N questões e eu queria perguntar pra vocês especificamente sobre essa questão das capas que as pessoas colocam na gente por exemplo aquela ali tem cabelo curto é lésbica aquela ali é mais sabe e o rugby por ser um esporte de forte impacto e tudo mais e agressivo pelo que eu vejo eu penso que vocês tendem muito a receber esse tipo de comentário e você tendo toda essa questão do partido de casamento e tudo mais exposto agora como é que você lidou com isso ao longo do tempo desses pré-julgamentos sabe desses estereótipos e como tem sido agora depois que isso foi aberto e que as pessoas estão rindo aqui tudo bem gente tá tudo bem é normal mulher casando mulher é super normal como é que você lida com isso? exato eu acho que primeiro pro rugby ser um esporte de contato conhecido como um esporte masculino que exige agressão mesmo pra fazer todo o contato dentro do jogo já vem o primeiro preconceito de que quem joga e é mulher é gay tipo já vem o primeiro preconceito de ah isso é coisa de sapatão ah caminhoneira ah não é possível muitas pautas chegaram na confederação e até não foram filtradas por meu azar foram tipo ah mas como você preserva sua vaidade jogando esse esporte masculino e você precisa sorrir bonitinho e ter a paciência pra pra responder que tipo não a gente não é menos mulher ou menos feminina pra por jogar esse esporte não tem nada a ver então o primeiro passo é quebrar essa barreira esse primeiro tabu e depois quando você assume e fala sim tem sou gay jogo rugby e tudo mais daí é todo o resto do pacote de ah mas então tipo você é caminhoneira você é sapatão e tem toda essa necessidade às vezes de colocar em umas caixinhas bonitinhas pra talvez ajudar no entendimento da ah entendi isso e pra mim é muito sobre ter paciência pra responder umas perguntas às vezes ignorantes por só não saber melhor e ter paciência pra abrir a conversa e também ter paciência pra aguentar a conversa mas se a conversa tá rolando já é o primeiro passo é o primeiro passo pra abrir a mente de alguém de falar que tem todas essas sutilezas vamos dizer sobre ser uma mulher que pratica o rugby ser uma mulher gay de ainda pessoas tipo perguntar quem é homem do relacionamento e eu acho que precisa só muito mais conhecimento mesmo do assunto de todas as talvez particularidades de vocabulário de conceitos de e também ficar um pouco aberto a esse vamos sair da zona de conforto vamos não colocar em umas caixinhas e vamos respeitar tem muitas diferenças tem muitas sutilezas tem muitas identidades que são diferentes então vamos respeitar que é um valor do rugby o rugby tem cinco valores e o respeito é um deles e vamos só seguir em frente respeitando cada um então é é difícil depois do pedido não não melhorou não melhorou tanto mas a coisa boa é que por ter já feito tantas entrevistas e tantas pautas sobre o assunto parece que se alguém vai vir fazer uma entrevista que vocês pesquisaram é normal ah apareceram x artigos sobre esse assunto LGBT no esporte e agora preciso ler x artigos antes de ir para a minha entrevista e já é um primeiro passo então vamos conquistando aos poucos muito bom próxima pergunta no Brasil no futebol pelo menos é bem comum a torcida gritar de ah do tal ter algum xingamento vindo da torcida você já passou por isso eu digo nos Estados Unidos porque o rugby é mais popular então talvez tenha mais manifestação de torcida e tal você já chegou a passar por isso como que você contornou a situação então isso o valor do rugby do respeito não é só para os jogadores os valores do rugby são aceitados abraçados e até promovidos por toda essa comunidade de rugby então é aplicado aos árbitros aos técnicos à torcida também a coisa de respeito então eu nunca ouvi alguma coisa assim de uma torcida de rugby mas também eu sei que quando a seleção masculina jogou contra não sei quem mas jogou aqui no Brasil a confederação precisou voltar atrás e fazer todo um esforço para tentar educar a torcida não pode trazer as coisas do futebol para cá não pode e também o esforço da parte dos jogadores de falar tentar abrir a conversa e vocês têm dúvidas vem para a gente porque a gente está falando para vocês não não é legal porque tem um motivo o respeito é primordial e você vaiar não é respeitar e a coisa do rugby que é lindo mesmo de você sair dessa batalha de sair sangrando de um jogo e vai abraçar o outro time e todo mundo sai de verdade você sai e abraça o outro time de cumprimentar de respeitar mesmo e falar foi muito difícil jogar contra você foi uma batalha mesmo e eu reconheço o valor disso de a gente sair desse campo agora saindo do campo a gente é amigo e eu vejo que tem um comportamento muito diferente eu assisti uma partida de rugby era Canadá contra Estados Unidos mas era masculino e tinha eu estava na torcida do Canadá e aí tinha uns americanos no meio e tudo bem eles estavam gritando a torcida do Canadá gritava aí eu falei nossa nunca isso ia acontecer no Brasil eles dividem o arquibancador com futebol e tudo bem sabe eu achei super legal aí eu não sabia se é que bom que vem do esporte também essa disciplina achei bacana só tenho vontade de fazer rugby agora aí sim vem pro rugby mas é mas só pra falar um pouco mais sobre isso é muito legal mesmo na arquibancada você vê tipo realmente as torcidas um do lado do outro tipo comprando cerveja pro cara que é da camisa do outro time porque estão lá pra ver um jogo bom e sair de lá é muito dos clubes qualquer parte do mundo você joga e daí os dois times vão pro mesmo bar pra fazer o terceiro tempo juntos ah não mas do rugby sim então é é muito da da cultura do rugby a gente tem essa prática pelo menos no clube de você fazer convidar um time pra pra jogar na sua casa e daí todo mundo faz o terceiro tempo junto e mesmo um outro exemplo engraçado do do respeito um um jogador de segunda linha que é um dos maiores fisicamente em campo por dois metros e pouco de altura tipo pedindo desculpas pro árbitro porque ele fez uma coisa muito errada no jogo o árbitro dando um cartão amarelo e um gigante tá olhando pra baixo pro árbitro que é muito menor pra ele pedindo desculpas e saindo de campo porque sabe que fez fez uma coisa errada e levou cartão e não tem discussão não só o capitão pode falar com o árbitro em campo se alguém além do capitão fala ou leva cartão ou é penal ou leva uma infração e tem muitas regras assim e a coisa legal é que isso faz parte da cultura é muito feio mesmo alguém desrespeitar alguma alguma coisa assim do jogo que legal espero que o Brasil chegue nesse patamar aí estou torcendo quem tem uma última pergunta dou-lhe uma dou-lhe duas eu tenho só pra gente fechar uma pergunta breve qual que é a sua visão pro futuro do rugby feminino no Brasil agora eu sou muito otimista e muito animada o ciclo olímpico que acabou de passar foi muito intenso a gente não saber muito bem como lidar com tanta pressão porque tinha muita pressão por ser uma olímpiada em casa e tudo mais primeira vez que tinha o rugby nos jogos olímpicos então rolou muita pressão pra ter um desempenho bom e agora pelo menos nesses meses depois a gente conseguiu respirar um pouco e só deu muita mais motivação pra continuar construindo esse legado do rugby brasileiro quando eu entrei na seleção eu fiz um esforço até por curiosidade mas também por respeito de saber um pouco mais da história da seleção feminina e por conhecer mulheres que ainda fazem parte dessa comunidade de rugby como árbitra ou treinador ou ainda joga essas mulheres incríveis que fizeram parte da primeira seleção em 2004 e é muito legal a Beatriz Futuro que joga no Niterói comigo joga rugby faz 17 anos ela começou jovem mas ainda está lá jogando na seleção e eu tenho a honra de jogar com ela no clube e também conhecer outras mulheres incríveis assim que construíram essa primeira fase vamos dizer antes dos primeiros jogos olímpicos que tinha rugby e agora temos essa oportunidade de continuar a levar esse legado ainda mais para trazer mais meninas para o esporte para crescer o esporte no Brasil e crescer no alto rendimento para ser conhecido como um time como uma nação uma seleção que pode competir entre as melhores então tem tudo isso eu acho que o rugby tem um futuro brilhante aqui muito e eu só espero fazer parte um pouco mais dessa história então estamos escrevendo uns capítulos interessantes eu espero que vai ter interesse mesmo para ler quando essa história seja publicada em algum momento de realmente fazer parte de ajudar falar que sim o Brasil é um país de rugby então tem tudo isso não tenho dúvida que você já faz parte dessa história vem pro rugby vem pro rugby bom pessoal com isso a gente encerra super obrigado Isadora foi incrível adorei eu admirava agora 10 vezes mais obrigado Consul por apoiar a realização obrigado o IFAB não sei representante do IFAB muito incrível o espaço e é isso acabou a temporada em breve tem mais O Papo um beijo para todo mundo tchau claquete palma tchau tchau tchau